Eu vou criar meu próprio universo de Sonic Claro que não completamente Eu só vou pintar os personagens com uma cor errada E vamos lá né E botar um nome neles também Bora lá Vamos ver de que cor o Sonic vai ser E se cair azul escuro eu tiro tá Eu tiro outro Ok o Sonic vai ser laranja Os sapatos dele vão ser da cor Branco Não vou ter que pintar então Agora os olhos do Sonic Vão ser da cor Azul escuro Ok Qual outra cor que eu posso pintar A luva Eu não quero uma luva branca Eu quero uma coisa diferente Eu não queria branco Mas vem branco Ah os anéisinhos do sapato do Sonic Por que cara Sai logo a cor que o negócio é Porque tipo Era bônus né Se é bônus pode deixar da mesma cor E agora As listras do sapato do Sonic Azul escuro Meu Deus Olha isso Por que que eu sinto que ele tá parecendo o Sonic Esse é o nosso protagonista Lodic the Red Hog Para os curiosos de plantão A comida favorita do Lodic É coxinha Não sei por que É É escolha aleatória minha É escolha O que é isso É escolha É escolha